Conheça o Tito, o dinossauro que ensina idiomas. Mispinho, uma fofura pra cuidar. Rex, com modificador de voz exclusivo. Parafina, da praia pra um super jogo. Medical, a amiga unicórnio. E Lola, com filtro de realidade aumentada. E eles estão prontos para vestir e ganhar vida. É só escanear os códigos das camisetas com o celular. Dia dos Fusarcas Renner, com personagens que ganham vida pra vocês brincarem juntos. Legenda por Sônia Ruberti